E aí, DJ Tio Jota? E aí, Tio Jota? Tá ligado, né, pô? DJ Goni, a cara do crime, porra, a cara do crime Um pra puta ZN, um pra puta ZN É o biel de fuga, é o biel de fuga Mas a novinha tá aqui, tá? Ela quer descer, ela quer subir Ela gosta de dar culpa, a mãe dela não descobri Então pega, avisar uma tropa, acabar com ela Ela vai fazer o cozinho de xereca Então ela vai fazer o cozinho de xereca Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta Toma essa filha da puta, piracada de magenta Toma essa filha da puta, toma essa filha da puta Toma essa filha da puta, piracada de magenta Trava a buceta, na trava a xereca Trava a buceta, na trava a xereca E aí, DJ Tio J, e aí, Tio J, tá ligado, né, pô? DJ Goni, a cara do crime, porra, a cara do crime Um pra puta ZN, um pra puta ZN É o fiel de fuga É o fiel de fuga E bica E bica E bica E bica E bica E bica Obrigado.